Música Estamos de volta com você nesse dia, nós vamos falar hoje sobre uma passagem muito tremenda que vai assim, nos ajudar muito hoje. A palavra de Deus sempre fala com a gente, sempre nos levanta, sempre nos coloca assim, mais perto de Deus. Nos desperta, quebranta o nosso coração, nos corrige. E essa palavra hoje, ela vem como um consolo, como um alento para o coração daqueles que hoje estão se sentindo, sabe, de uma certa forma atemorizados com tantos acontecimentos. Eu gostaria de dar uma pausa aqui, para dizer também da nossa indignação, como Ministério da Palavra, sobre os eventos que aconteceram no domingo último, na nossa nação, que chocaram as pessoas. Pessoas profanas, pessoas sem temor a Deus, pessoas que saíram nas ruas, nesta marcha, né, do LGBT. E é interessante que, não somente indignação, não é? É uma revolta pela maneira como eles se portaram. A Bíblia diz em Gálatas, no capítulo 6, no versículo 7, diz assim, É interessante como Deus, ele é tão sábio, não é? Sabendo já na eternidade que o perfil desses ativistas, ninguém surpreende Deus. Deus não foi pego de surpresa com essas atitudes. Nós estamos indignados, contudo não surpresos. Porque essas pessoas já foram definidas na Bíblia, já se fala sobre eles, o caráter, a maneira de agir. Claro que isso não, não, não estou dizendo que, desculpando de maneira alguma, mas dizendo que isso já foi previsto na Bíblia, na palavra de Deus. E a Bíblia diz, de Deus não se zomba. Só que a primeira parte do versículo é tremendo, que fala assim, Não vos enganeis. Não se deixe enganar. Essas pessoas que agiram dessa maneira, elas estão enganadas, querem enganar outros, mas estão equivocadas. A Bíblia fala, não vos enganeis, porque de Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, tudo que ele semeia, ele eventualmente vai colher. Ele vai colher para si o resultado, a consequência dessas coisas. As atitudes de deboche, atitudes de profanação e sacrilégio, vão ser colhidos também. Interessante que muitas pessoas, quando viram essas cenas, cenas muito fortes, que foram propagadas pelos ativistas do LGBT, é interessante que a Bíblia já há muito tempo descreveu esses ativistas. Eles estão aqui na Bíblia, esse perfil deles. Então, nós podemos estar, sim, indignados. Agora, surpresos, não. Era o que eles queriam, surpreender, chocar. Mas, como Deus sempre está, sempre, Deus nunca é pego de surpresa. Você acha que Deus ficou surpreso com isso? Deus não é pego de surpresa. Deus sempre está, não um passo, nem cem, nem mil, milhões de passos na frente. E já, de muito, Deus havia já descrito o perfil desses ativistas. Mal eles sabem. Eles não leem Bíblia, não entendem, não tem temor a Deus. Mas, eles estão aqui, o perfil deles está direitinho em Romanos, capítulo 1. É só você ler, pegar a tua Bíblia, abrir no livro de Romanos, capítulo 1. E a gente vai ver aqui, como eles são, né? Ninguém pega Deus de surpresa. E aqui está, Deus já havia falado, já dava, deu direitinho este perfil, né? Falado aqui, sobre como eles são. Olha só, então, veja comigo o perfil desses ativistas. Está aqui, começa no versículo 21 de Romanos 1. Portanto, tendo conhecimento de Deus. Conheciam, estavam ali com o crucifixo, estavam ali com a cruz, que é o símbolo da salvação. Jesus morreu numa cruz, para salvar, inclusive, eles, a humanidade. Conhecem, sabem quem Deus é. Mas, olha só o que a Bíblia fala, o perfil desses ativistas. Tendo conhecimento de Deus, não glorificavam como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornando-se loucos. Se você assistiu, ouviu alguma reportagem depois, roubando de louco, atitude de louco, de maluco. Quebrando, denegrindo, sabe? Desvirtuando, zombando. Aqui está, olha o perfil deles aqui. Incultando-se por sábios, se achando sábios, mas, tornando-se loucos. E mudaram a glória de Deus incorruptível, em semelhança à imagem de homem corruptível. Colocando Deus como se fossem eles ali, né? Crucificados numa cruz, se colocando no lugar de Deus. Aqui é o perfil. Como que Deus está na frente, né? Como que Deus já escreveu, já mostrou, sabe? Então, se eles estão achando que estão chocando Deus, não estão, não. Está aqui na Bíblia o perfil. E aqui diz mais, olha só, bem direitinho, olha aqui. Da imagem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Mudaram a glória de Deus, incorruptível, em semelhança de homem que é corruptível. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia. Só tinha imundícia naquela marcha, naquela parada. A imundícia que Deus entregou pela concupiscência do seu próprio coração. Não é porque Deus quis, não. Porque o coração deles está ali puxando aquilo. Então, Deus falou, você quer isso? Então, eu vou te entregar isso. E Deus entregou a concupiscência para desonrarem o seu corpo entre si, entre um outro. Uma desonra deles mesmos. Quem estava honrando Deus, ele nem a si mesmo. Desonrando a sociedade, desonrando família, desonrando valores, desonrando princípios. Especialmente, desonrando Deus. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Por causa disso, Deus os entregou a paixões ínfames. É isso aí. Porque até mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas por outro. Contrário à natureza. É isso aí. Todos contrários ao que Deus criou eles para serem. Criou o homem para ser homem. E a mulher, para ser mulher, para constituir família, que é algo de muito tempo já da Bíblia, Adão e Eva. Não era Adão e Adão e Eva e Eva. Mas aqui, desvirtuaram. E fizeram, de acordo, semelhante os homens também, deixando o contato natural da mulher, que é o normal, natural. Se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, se inflamaram mutuamente um com o outro, homem com o homem. Cometendo torpeza homens com homens e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. O mal tem consequência. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o que Deus faz? O próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem tais coisas inconvenientes. Essa é a palavra. Diz uma parada inconveniente. Mas Deus entregou, porque eles queriam. É o que? Deus falou, tá bom, tá aqui. Tá na Bíblia. Aí o perfil do GLBT. Romanos 1. Deus sempre tá na frente, né? Deus sempre sabe todas as coisas. E aqui descreve um pouquinho mais, aqui todinho. E por haverem desprezados, cheios de toda injustiça. Olha aqui a característica deles. Cheio de injustiça. De malícia. Não tem nenhum amor, nenhum bem ali. Só maldade. Avareza. Possuídos de inveja, homicídio, contenda, tolo, malignidade, sendo difamadores. Tá aí o perfil. Caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes. Não tá vendo a descrição perfeita? Tá na Bíblia. Insolentes, soberbos, presunçosos, caluniadores, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Deus descreveu direitinho o que você viu. É isso daqui. Abra tua Bíblia, só confira. Romanos capítulo 1. Começa aí com o versículo 21. E você vai ver. Agora eu vou te dizer algo. Somente uma pessoa em cuja essas obras da carne reinam, poderiam desprezar Jesus, o Filho de Deus. Jesus, como eles desprezaram. Jesus, como o Filho de Deus, santo e salvador da humanidade, como eles desprezaram. Até os demônios reconhecem que Jesus é salvador. Que Ele é Senhor, que Ele é Deus. Na Bíblia registra isso, porque eles estão cientes, eles sabem. Mas como esses homens foram entregues, como diz ali no primeiro versículo, obscurecidos de coração, coração duro, que não quer ver a verdade, só quer ver o erro deles, a vontade carnal. Que a Bíblia descreve, então Deus se entregou eles a essa própria reprovável, maligna vontade. Deus natural, não é natural. Não é natural. Por mais que eles queiram promover e dizer, é normal, é natural, não é. Não é porque a Bíblia diz. E não é porque desde o começo da fundação da humanidade, nunca foi assim. É homem e mulher, Adão e Eva. E aqui, pai e mãe, macho e fêmea. E por isso, o que Deus faz? Olha o último versículo. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de compassíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente a fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Eles sabem, haverá um castigo. Haverá, mas eles continuam. Além de continuar aprovando, tem ali quem aprove e um leva o outro. E eles estão, tudo isso, porque o coração está obscurecido e ele está endurecendo. Eu tenho uma coisa para dizer para você hoje, que está me ouvindo. A Bíblia diz que todo o joelho se dobrará. Agora, quem vai ficar chocado são eles. Porque um dia vai chegar aonde todo o joelho se dobrará. Todo. Olha quantos bilhões de pessoas tem nessa terra. A estimativa é que hajam sete bilhões. Fora aqueles que foram levantados e todos aí, né, que vão estar ali diante do grande trono de Deus. Todo o joelho se dobrará. E toda a língua vai confessar. E Jesus Cristo é o Senhor. E esses que tiveram a intenção de chocar, ficarão chocados. Infelizmente, se não houver arrependimento. Por quê? Porque se você abrir uma Bíblia em Apocalipse, no último capítulo da Bíblia, no capítulo 20, também descreve. Aqueles cujos nomes não forem achados no livro da vida. E se alguém não for achado inscrito no livro da vida, esse será lançado, foi lançado, para dentro do lago de fogo. É tenebroso, é assustador. Que Deus tenha misericórdia dessas pessoas por aquilo que elas fizeram. E que elas possam vir ao arrependimento. Porque Jesus morreu por todos. Para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Se você quiser ver um pouquinho mais o perfil desses ativistas, é só você olhar aqui em Romanos, capítulo 1. Amém? Fica aqui o nosso repúdio, fica aqui registrada a nossa indignação. Nosso choque não. Porque está aqui na Bíblia já, está escrito aqui, quem eles são. Mas estamos indignados, porque nós somos o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo tem que se levantar, sim. E tem que falar. Temos o direito de falar aquilo que nós temos visto acontecer. Tá bom? Nós vamos agora para uma passagem muito tremenda que vai nos ajudar hoje. Quem sabe hoje você está pensando, poxa, tanta coisa ruim acontecendo. Tanta desordem, tanta calamidade, sabe? Tanta coisa ruim. E o que a gente vai fazer? Os discípulos de Jesus, em João capítulo 14, onde eu abri a minha Bíblia, está aqui aberta já. E os discípulos de Jesus, em João capítulo 14, onde eu abri a minha Bíblia, está aqui aberta já. E os discípulos estavam pesarosos, tristes. Jesus iria deixá-los. E eles estavam ali querendo ficar ansiosos e deprimidos. E ficarem ali, sabe? Com o coração turbado. Turbado significa ansioso, triste, preocupado. E eles estavam assim. De uma maneira tão real, que Jesus fala essas palavras para eles. Jesus vê. Jesus nota. Jesus percebe a preocupação. O sentimento de angústia na alma dos seus discípulos. E Jesus, então, fala para eles. Jesus hoje fala para você essa palavra. Porque hoje você está também com esse sentimento, talvez, de preocupação. Esteja turbado por tudo o que está acontecendo. Jesus disse a você hoje. Não se turbe o vosso coração. Não deixa teu coração ficar ansioso, perturbado, turbado, preocupado. Crede, acredite em Deus. Mas creia também em mim. Sabe, quando uma pessoa, ela é mordida por uma cobra. Aquele veneno daquela cobra ali, ela pode ser neutralizado pelo próprio veneno, que chama-se de antídoto. Se injeta aquele antídoto ali para cortar o efeito. Então, o antídoto aqui, vamos dizer, aquilo que vai neutralizar, que vai fazer o teu coração não se turbar, é o que Jesus diz na próxima sentença. Ele fala, crede, acredite. Então, aquilo que vai te dar força, que vai te fazer não se turbar, não se preocupar, é você crer em Deus, é a tua fé. A tua fé vai manter você de pé. O teu projetado, a tua fé e crer em Deus vai trazer paz, calma e vai fazer com que o teu coração não fique turbado. Nesse momento, os olhos dos discípulos não estavam em Jesus, estavam preocupados com um monte de coisa. E cada momento que a gente tira o nosso olhar de Deus, que nós tiramos a nossa meditação, o nosso, sabe, o nosso foco, a nossa fé de Deus, em Deus, e começar a olhar para o problema, a dor, a dificuldade, as aprontas, as coisas caóticas, a nossa fé começa a fraquejar. É por isso que Jesus fala, não turbe teu coração, mas, quanto a partida, ele falou, crê, crê em Deus. O que vai guardar vocês é que vocês crêem em Deus, é a vossa fé. Crê em Deus, mas crê em mim também. Jesus está dizendo, eu sou Deus, eu estou com vocês. O mesmo poder que está em Deus, está em mim. E hoje, Deus, ele tem deixado o Espírito Santo dele, com você e comigo. Ele fala, eis que estou com vocês. Jesus veio, sim, ele foi para o céu, sim, mas ele deixou-nos o Consolador, que é Deus. Então, está dizendo, não se turbe o teu coração. E o que é que você vai fazer para não turbar o teu coração? Que mecanismo você vai usar? O que é que vai te dar força para o teu coração não ficar esmorecido, para não ficar turbado, para não ficar ansioso? É você crer em Deus. Projetar a tua fé, a tua confiança, os teus olhos, a tua esperança em Deus. Ele não falha, ele não muda, ele não é, sabe, um dia está feliz, outro dia está triste, outro dia está assim, está assado. Não, ele é constante, ele é fiel naquilo que ele diz, que ele faz e aquilo que ele fará. Por isso ele diz aqui, não se turbe o teu coração, mas creia, acredite, creia em Deus, creia também em mim. E aí Jesus fala, na casa do meu pai, tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu não estaria aqui dizendo isso para vocês, se não fosse verdade. Mas o fato que é verdadeiro, por isso que eu estou dizendo, diz Jesus, aqui, que na casa do meu pai tem muitas moradas. E eu vou, por um pouco, vocês vão ficar longe de mim. Mas eu estou lá preparando um lugar para vocês. Hoje, essa palavra é para você. Enquanto você está aqui, talvez, preocupado e achando o que vai acontecer da minha vida, Deus, nesse momento, está preparando uma mansão, uma casa linda para você morar. Para sempre com Ele, na eternidade. Por isso ele está dizendo, não fica aí estressado, não fica preocupado com tanta coisa ruim. Não deixe o teu coração ficar, sabe, concaminado com toda essa ansiedade. Acredite em mim, creia em mim, olhe para mim, deposite a tua fé, tua confiança em mim, diz o Senhor Deus. Porque eu estou fazendo algo a teu favor. Enquanto você está aí, talvez preocupado, eu estou preparando um lugar lindo, que você nem tem ideia de tão lindo que é. E tão maravilhoso que é, para você. Por isso Deus está falando com você hoje. A tua saída, a tua solução, tem nome, é Deus. Por isso que muitas pessoas agem de uma maneira caótica, contraditória, maluca, insana. Por quê? Porque falta ali Deus. Falta confiar em Deus, crer em Deus, confiar em Deus, depositar a esperança em Deus. Aí começa a colocar a esperança em coisas, em projetos, em pessoas que são falhas, em circunstâncias também que são. E ele está falando, não coloca a tua fé nessas coisas. Ele fala, crê em mim, acredite em mim, deposita a tua fé em mim, diz Deus. A nossa vida é pela fé. Crer em Deus é um passo de fé. Claro que é. Você está vendo Deus? Não. E nem eu. Mas ele é real. Ele existe. A minha fé me leva a ele. O meu relacionamento com Deus é baseado pela fé. Por isso que ele fala, tem que crer. A fé, não é? Ela vem pelo ouvir da palavra, mas eu tenho que crer nessa palavra que eu estou ouvindo. Pela fé. Crer. E é isso que Deus hoje quer para você. Que você creia nele. Porque ele é confiável. Esse Deus que está te pedindo que você confie nele, nesse momento que você está confiando, ele está te preparando um lugar para você ficar com ele. Para que onde eu estiver, ele fala, eu vou preparar um lugar para vocês. Para que onde eu estiver, estarás vós também. Eu vou receber vocês para mim mesmo. É um lugar que eu vou ser um anfitrião. Eu vou receber vocês. Vou estar lá na porta, esperando, preparando para receber vocês. Eu vou estar recebendo agora, nesse final de semana, uma visita na minha casa. Estou preparando já. Uma suíte, um quarto bonitinho. Sabe? Até o lanche, tudo que eu vou preparar para essa pessoa. Eu não a conheço pessoalmente. Ela é uma conhecida de um dos meus filhos. Ela é parente, futura cunhada. Mas, já estou preparando, já estou aqui como uma anfitriã. Agora, imagina Deus, preparando os céus para você. E ele fala, estou preparando para você, olha, para receber você para mim mesmo. Para que onde eu estou, vocês vão estar também. Bem, eu quero estar aonde Jesus está. E para isso acontecer, vamos voltar ao primeiro versículo. O que eu tenho que fazer? Crer. Acreditar em Deus. Crer em Jesus. Naquilo que Ele fez para mim. Para fazer possível eu estar com Ele. O que foi que Ele fez? Salvação. Ele morreu por mim. Eu tenho que crer nisso. Todo aquele que invocar no nome do Senhor, será salvo. Crer no Senhor Jesus Cristo. E você será salvo. Você e a tua casa. E essa palavra é o que Deus quer que você hoje ouça. Não se turbe. O teu relacionamento com Deus é pela fé. Ele quer que você crê nele. Acredite. Coloca, deposite tua confiança. Não se turbe. Não fique aí. Porque a nossa reação é ficar tão turbado. Em vez de olhar para Deus, a gente olha para o problema e fica turbado. E daqui a pouco aquele problema nos engole. E a gente está ali tão estressado, turbado, preocupado. É uma bola que vai levando mais e mais. Daqui a pouco você está ali sem perceber que você não está crendo nem olhando para Deus. É por isso que Deus hoje quer que você ouça esta palavra. Tem mais. Nós vamos agora para um breve intervalo e vamos voltar falando nesta passagem. Tá bom? Tão tremenda. Daqui a pouco mais nós voltamos com você. Eu quero mais, mais alegria. Mais, mais boas novas. Mais, mais paz de Deus para mim.